Música O São Paulo, vem o levantamento, a bola mais fechada na terceira área GOOOOOOOL A linha Arboleda lhe fez passar muito bem, de largo a galinha Bocando passos curtos o Rassi, vai se levantando o Louveira Aí o Piatti, ergue a cabeça, tenta fazer fila, vem ali para fechar a porta do Arboleda Atravesou a fronteira Marquinhos, avança lentamente Brasília, baterindo arriba outra vez Neymar Buen passe, buen passe, meteu o Richard Lisson, cerrava, sin embargo desde atrás outra vez o gran Arboleda O de São Paulo para rechazar o peligro, lhe queda para apreciado E um polão aqui na esquerda para o Maurício, vai se esparramando, vai Ataque colorado, Maurício levou, levou, já poderia ter soltado a bola antes Dicioso solomillo de cerdo, come mais carne de cerdo, pero que seja colombiana Ui, jogando por allá, de maneira prohibida estava Arboleda Está lindo Marquinhos, registra o passe por la banda, parte alta para que venga salindo Alexandro levanta a la vida, Alexandro Project, a la pelota, o balão en largo, é profundo, é profundo Está ubicando-se já arriba, atravessa Alexandro, cortava, sin embargo A bola que se bota Bradesco, novas respostas da Bia contra o assédio E aqui sale Martínez, encerrava nos caminos Igor Gomes, não há falta de Arboleda, eu entendo Fina Que atenção que se viene Vai jogando São Paulo, 0 a 0, 12 minutos do primeiro tempo, número 1 Miranda fica com ela Distribui para Arboleda, para você chegando agora, Arboleda marcou os 44 minutos do primeiro tempo Olha a bola, olha o Pabllo, Pabllo está de frente, Pabllo e Moura A decisão, duas partidas 44, mais uma vez Benítez, mais uma vez Benítez no segundo Pau Gol Do lateral, Buzanelo Esse dois pontos, Buzanelo tentou lá na frente, boa antecipação do Arboleda, retomando aí pro... Ele saiu do Brasil muito jovem, com 18 anos, só jogou no Criciúma, que antes de sair do Brasil Jogou profissionalmente no Criciúma e fez toda a carreira dele na Itália, inclusive na seleção italiana Conseguiu abrir caminho com o jogador individual do... Vamos ver se, no segundo tempo, a individualidade começa a aparecer um pouco mais, pros dois times Com Valencia, marca bem parado de frente, Martínez, a salida será de Júnior, Moreno Alexander, com... Ales, o bochazo para o colo, Aristigueta, marca de frente, Arboleda, insista Aristigueta Não há falta, igual a pelota... Ela passou o chute do Bruno, espalma, Volpi Bruno Santos na finalização, boa defesa do Volpi Thiago Marques, Arboleda por baixo tira E depois completa o corte pelo São Paulo Atravesou a fronteira, Marquinhos Avança lentamente, Brasília, bateria de arriba, Através Neymar Buen passe, buen passe Meteu para o Richard Lisson Cerrava, sin embargo, desde atrás, atravessa o grande Arboleda O de São Paulo para rechazar o peligro, ele queda para apreciado Bruno Alves tentando dar a cabeçada, Léo também Tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo A sobra do São Paulo, Reinaldo Cruzado, olha o gol Gol Intenta, perlaza, le faltou algo de controle, Stubiñá para ganhar A bolão que queda suelto, sem a mitad do terreno Agora Joutum para controlar Juni Tapia, se van adenostrando a Lapa, Dula, viena Anticipa, lo teni que hacer, Arboleda Cabalão parlamentado, Caicedo que ela vai transportar Para Paredes, já passou González La pide cerca, Molina Luchero Ilumina de polvo, al centro Primer palo, Lautaro, saca a boleda Retrocede Messi Messi O Crespin teve o tempo suficiente para fazer o lançamento Aí o detalhe do Léo Lepre Benítez evidentemente não assistiu o ensaio E o ensaio foi bem A confiança do Volpi Parece que ainda está sentindo ali um... Depois do atendimento Que recebeu Chaco tenta chegar, Arboleda consegue desarmar o Bruno Silva Caliano faz o... Complicando desde a banda derecha através de Vinícius Responde Martínez Pelotazo frontal para Copetti Lucha e gana Arboleda Retrocede Lissiero Que calidad que tiene Lissiero para jugar Salili Buscar alguma alternativa Construir alguma coisa Mas é o que o Roque falou Já fala Aí o chute que fica Depois da bolinha O Fluminense vira Mais um de Luka My name is Luka 2 a 1 para o Fluminense Diante do esporte lá na Ilha do Retiro 2 gols para ele E de mais presença dos seus principais jogadores Benítez não se achou em campo Está competindo muito pouco Não basta ter a técnica e o passe É jogo decisivo É jogo eliminatório Tem que competir mais Como o Fortaleza está competindo O Luciano está se recuperando né Ele volta depois de 3 jogos fora E ele está... Ele treinou ontem integralmente Aliás o Daniel Alves também né O Daniel Alves está fora de esfalque Junto com o Éder Mas o Luciano... Aquilo que o Caleri representa É... Essa espécie de salvador da pátria né Tudo bem que pode até ser... Exagero Mas quer ou não Ele chega nessa condição Não lhe parece? Ninguém se apresenta né A dificuldade fica maior ainda Hickson Igor Cariú Para o Hickson Arboleda Maior Grandalhão Esse é o turno... De Corozo A Corozo Le dobla na marca Supera na primeira Sigue Corozo no traslado Arboleda abaixo Com precisão Quirúrgico em 5 Trabalha Nery Domingues com Mena Se desloca Piatti Dos mais experientes Do time do Racing Esse contra o Arboleda O Arboleda fez a proteção A bola não correu Amarrado né Um jogador importante Já amarelado o zagueiro do São Paulo Benítez Tenta Louveira Martínez Lançamento feito Para dentro da área Arboleda intransponível Meteu a cabeça na bola Passa Louveira Martínez Lançamento feito Para dentro da área Arboleda intransponível Meteu a cabeça na bola Passa Aí o Arboleda Pedeu na frente Bola para o Rigoni Arrumou Nestor Daniel Alves tentou escorar Nestor briga pela bola O Santanderé reclama de uma solada Tudo isso está valendo E aí o Ramalhão tenta partir Mas o Gegê Não consegue arrancar com a bola Recuperação tricolor Luciano Principalmente o Gua Ele está mais perto dele Já o Cres Ele parece satisfeito Com a marcação de São Paulo Tá realmente Aí quando você faz uma mudança Você gera um desconforto E aí consegue o espaço Que você procura No tópico Que é a finalização do Natão Música 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 Música